Brasileiros, trabalhadores do meu Brasil Brasileiros, com vocês, Altair Veloso Nós nascemos num país tropical E eu proponho a consciência nacional A gente tem que abrir os olhos Creio que sim A gente tem que abrir os olhos É isso aí rapaz A gente tem que abrir os olhos Creio que sim Tem que abrir os olhos Tudo bem, mais uma vez A gente tem que abrir os olhos Tem que abrir os olhos E pra começar, a gente tem que dar um jeito necessário De vestibular Parece um jogo de azar Pior que parece Parece um jogo de azar Pior que parece Parece um jogo de azar Meu Brasil Olha agora ou nunca mais Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Se nós estamos no verão Não sei por que a gente não trabalha De bermuda e de calção E aí quando chegar no inverno Não é melhor trabalhar no inverno Mas só quando chegar no inverno Não é melhor trabalhar no inverno Mais uma vez pra ficar na consciência Não é melhor trabalhar no inverno A medicina e a saúde Não tem um dado pé Não sei por que a gente não bece A gente solta a Figa de Guiné Juntar o doutor e o pajé A gente solta a Figa de Guiné Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Brasal Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Brasal Na cena de Natal Não sei por que a gente estima com esse tal De bacalhau Encarregado de sal Ele é caro e faz mal Encarregado de sal O negócio é fruta tropical Encarregado de sal A gente tem um patrimônio Que dá pra arrebentar a boca do balão O que a gente não arrebenta? Calma Eu acredito nesses anos 80 e 90 O que a gente não arrebenta? Eu acredito nesses anos 80 e 90 O que a gente não arrebenta? Eu acredito nesses anos 80 e 90 Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Brasal Meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil pra passar Meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil pra passar Confiança nacional, ou é a voz ou nunca mais Meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil pra passar Meu Brasil É morar Lave os olhos Ninguém deve sofrer por amar Temporar Lave os olhos Ninguém deve sofrer por amar Não quero mais que você chore Não fique triste assim Não por mim É tão bonita a nossa história Você nasceu pra mim E eu pra ti Além do mais Além do mais A vida é feita pra viver em paz Tudo bem Tudo bem Agora você tem em mim A certeza enfim Que eu te amo demais Temporar Temporar Lave os olhos Ninguém deve sofrer por amar Temporar Lave os olhos Ninguém deve sofrer por amar Ninguém deve sofrer por amar Até amanhã Até amanhã Oh baby, até amanhã Oh baby, até amanhã Fique com Deus, meu amor E quando um novo dia amanhecer Amanheça feliz Bem feliz Nada é tão bom, nada é mal Ninguém deve arder assim Numa chama sem luz Tanto faz, tanto faz, tanto faz Como fez Agora é nossa vez De pintar a vida com batom e giz Deborar Lave os olhos Ninguém deve sofrer por amar Deborar Deborar Lave os olhos Ninguém deve sofrer por amar Deborar 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 Lave os olhos Ninguém deve sofrer por amar Deborar Deborar Lave os olhos Lave os olhos Ninguém deve sofrer por amar Ninguém deve sofrer por amar A emoção A emoção me trouxe aqui Pra tudo que o seu desejo Desejo for capaz 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 Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você Oh, não, não, não Já não sei viver Baby, longe de você Oh, não, não, não Já não sei viver Baby, longe de você Atenção, atenção Tá rolando aqui na Cinelândia Uma festa de confraternização geral Com muita alegria Com muito molho E muito o que, rapaz? Com o rio Muito bem Agora eu quero ouvir o naipe da minha banda Vamos contar quatro pra ela Aqui comigo Um, dois, um, dois, três, quatro Tá bonito Quero ouvir as congas Queria as congas Muito bem Agora tem um coro bonito aqui pra gente ensaiar É assim Tá na hora de juntar os desejos De reunir as forças desse nosso país Tá na hora de juntar os desejos De reunir as forças desse nosso país Agora eu quero ouvir as mulheres cantando Tá na hora de juntar os desejos Reunir as forças desse nosso país E aqui é a entrada Tá na hora de juntar os desejos Reunir as forças desse nosso país O sol nasceu pra todos Deu luz ao novo dia O amor venceu de novo E a música A música, a música não pode me contar E você, princesa, de onde vem? Eu não sei Sabe sim Pelo teu jeito vem de Salvador dali E você, miler? Eu sou de 100 Lindos olhos, lindos olhos, lindos olhos E esse belo grupo que tá chegando aí De onde é que vem? Aqui tem swing Deu baixado até o reventor Tudo bem, agora eu quero ouvir o Nordeste Alô Nordeste Alô Nordeste Que nem o tranconeiro Pra mim, pra mim O sol nasceu pra todos Cantem comigo Deu luz ao novo dia Aí o tranconeiro não pode tocar não O amor venceu de novo E a música A música, a música não pode me contar Tá na hora de juntar os desejos Tá na hora de juntar os desejos Reunir as forças desse nosso país Tá na hora de juntar os desejos Reunir as forças desse nosso país Tá na hora de juntar os desejos Reunir as forças desse nosso país O sol nasceu pra todos, canta aí comigo e venha Eu vou estar louco no dia O amor venceu de novo A música, a música não pode parar Eu sou brasileiro, mas o mundo é o meu país Tu acreditas que o sol é o pai dos homens? Eu creio sim, e dele nasce um Che Guevara, um Elis e um Goldilis Aí tudo bem, tá chegando as trombadinhas Calma rapaziada, sem mexer na bolsa de ninguém Chega brinquedo que eu sei que você sabe É isso aí, aí, valeu Tá chegando o nome, calma Alguém teve alguma coisa? Ninguém teve nada pra ninguém Tá liberado os homens, já tô até a sua igreja em cima Quero ouvir o naipe da minha banda Aí vamos cantar, vamos cantar Vou ouvir as portas desse nosso país Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Aí Vamos cantar, vamos cantar! Vamos cantar... Eu rir, a força desse nosso país, tá na hora de juntar os bebês aqui. Eu rir, a força desse nosso país, tá na hora de juntar os bebês aqui. Eu rir, a força desse nosso país, tá na hora de juntar os bebês aqui. Eu rir, a força desse nosso país, tá na hora de juntar os bebês aqui. Eu rir, a força desse nosso país, tá na hora de juntar os bebês aqui. Eu rir, a força desse nosso país, tá na hora de juntar os bebês aqui. Juntar o que a gente tem. Ir de bom pé a Jerusalém. Ter a impressão que sim, em nós nada se perdeu. Amor, nosso amor, valeu. Deixa eu pousar a minha cabeça na sua barriga. Eu quero sentir o pulsar do coração desse nosso arrebento. Oh, minha rainha. Oh, minha rainha. Como é lindo esse momento. E como é bonito poder te chamar de minha rainha. Minha rainha. Pérola, Pérola. 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 Risa, risa, risa Agora somos três a viajar pela vida Pérolas, pérolas de amor A vida precisa de nós Risa, risa, risa Agora somos três a viajar pela vida Pérolas, pérolas de amor A vida precisa de nós Música Música Juro que eu não sonhava De novo te encontrar E muito menos Nesse instante, nesse bar Oh baby Você ainda gosta de vinho branco? Olhe pra mim Assim, assim Como tinha luz naquela noite Que eu te conheci Você ainda lembra? Lá no Rock Rio Que nós choramos juntos com o James Taylor Um lugar afim E que magnífico Jorge Benção Vou te encontrar Que bom te encontrar nesse momento Vou te encontrar Num canto qualquer dessa cidade Vou te encontrar Que bom que esse mundo é tão pequeno Que bom que esse mundo é tão pequeno Vou te encontrar Pra matar um pouco de saudade Me falha um pouco de você Me falha um pouco de você Desse teu coração Se ainda pulsa por mim ou não Eu tenho muito a te dizer Nunca mais eu amei ninguém Como amei você Um dia o vento te levou de mim Hoje enfim Um barco que retorna ao cais Tenho sido leviano À procura de calor E essa vida de cigano Tem me dado um dado Vou te encontrar Vou te encontrar nesse momento Vou te encontrar Num ponto qualquer dessa cidade Vou te encontrar Que bom que esse mundo é tão pequeno Vou te encontrar Pra matar um pouco de saudade Amor, eu procurei você Como uma canção A procura de um cantor E agora que te encontrei Nunca mais vou deixar você Se afastar de mim Um dia o vento te levou de mim Hoje enfim O ar à noite nos traz Ei, garçom Traz a conta porque a gente precisa ir embora Um dia o vento te levou de mim Tchau, tchau. Você me atrai, seduz o meu coração E eu sei que preciso me embriagar, uma paixão Se você me disser, é real, esse olhar, essa luz, esse teu desejo Vou seguir a paixão que há em mim Baby, vou te roubar um beijo Você tocou as curvas de minha mão E eu senti no corpo um sinal de tentação Se você me disser, é real, esse olhar, essa luz, esse teu desejo Vou seguir a paixão que há em mim Baby, vou te roubar um beijo Quero beber teu vinho Nos teus lábios, no embriagar Sinto que estou no cimo e por um fio pra te amar Já não suporto a força da emoção que está no ar Na oração que o nosso corpo quer rezar Se você me disser, é real, esse olhar, essa luz Baby, vou te roubar um beijo Se você me disser, é real, esse olhar, essa luz Baby, vou te roubar um beijo Quero beber teu vinho Nos teus lábios, no embriagar Sinto que estou no cimo e por um fio pra te amar Já não suporto a força da emoção que está no ar Da oração que o nosso corpo quer rezar Se você me disser, é real, esse olhar, essa luz Baby, vou te roubar um beijo Se você me disser, é real, esse olhar, essa luz Baby, vou te roubar um beijo Se você me disser, é real, esse olhar, essa luz Baby, vou te roubar um beijo 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 Você chegou assim pra mim, de repente E foi tomando conta de mim Me pinotizou, serpente, serpente Era urgente, como essas manhãs se abriu E você é selvagem, santa A sua imagem, felina Ima, enfeite sou o meu coração Agora não me deixa, queixa, queixa Senão eu perco o juízo, senão eu perco a razão E você é selvagem, santa A sua imagem, felina Ima, enfeite sou o meu coração Agora não me deixa, queixa, 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 queixa Você falou pra mim que seu amor é sincero Assim espero Porque se não for assim Desespero Pode ser ilusão Mas eu sou o meu coração, queixa, 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 senão eu perco o juízo, senão eu perco a razão E você é selvagem, queixa, 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 queixa Selvagem 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 Você chegou assim pra mim, de repente E foi tomando conta de mim Me hipnotizou, serpente, serpente Reluzente, como essas manhãs se abriu E você é selvagem, santa A sua imagem, felina Enfeite sou o meu coração, agora não me deixa Gueixa, gueixa Senão eu perco o juízo, senão eu perco a razão E você é selvagem, santa A sua imagem, felina Enfeite sou o meu coração, agora não me deixa A minha gueixa, gueixa, gueixa Gueixa, gueixa, gueixa E você é selvagem, santa Princesa doce, linda e calma Você me faz tanto bem Abriga a minha luz como ninguém Me deixa um furacão na alma Quando me pega entre os dedos E devora a minha luz Te amo como eu nunca amei Princesa doce, linda e calma Você me faz tanto bem Tudo em você me encanta Eu já te falei Nos basta o cio da floresta Você tem o arco e eu a flecha É o bastante Te amo como eu nunca amei Baby, você tem o poder De me fazer feliz Você me deixa assim no fundo Com as coisas que me diz Há tanta beleza Quando a gente vai Há tanta luz Quando a gente faz E é tão bonito A gente viver bem Te amo como eu nunca amei Te amo como eu nunca amei Te amo como eu nunca amei Nos basta o cio da floresta Você tem o arco e eu a flecha É o bastante Te amo como eu nunca amei Te amo como eu nunca amei Baby, você tem o poder De me fazer feliz Você me deixa assim no fundo Você me deixa assim no fundo Com as coisas que me diz Há tanta beleza quando a gente vai Há tanta luz quando a gente faz E é tão bonito a gente viver bem Te amo como eu nunca amei Te amo como eu nunca amei Te amo como eu nunca amei